E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e hoje eu vou jogar com um personagem que eu odeio, que é o Leoric, não, foi unicado, mas eu realmente não gosto dele, mas eu vou jogar com o Leoric, certo? É, vou explicar exatamente o que ele faz, essas coisas, mas vamos primeiro o nosso time, Hammer, Diablo, Murk, Tirande e Leoric, e eu, e o outro time por acaso são 5, pelo menos é um grupo de 5, então talvez complique um pouco, mas vamos ver, aí a gente tem Sonia, Sylvanas, Butcher, Lily e Anubarak, então a gente vai ter 3 pessoas na frente, é, e o nosso a gente vai ter 2, o Murk, beleza, Até aí tranquilo, se o Murk sair da base, vamos pingar ali uma vez, às vezes ele tá com o som ligado ali, pá, né, vamos tentar ajudar, eu vou pegar o Reanimation Level 1, eu vou explicar o que ele faz, sabe o Regeneration Master, a mesma coisa, ele pega um Globo e vai, só que isso aqui funciona, pra quando ele tá morto, você fala, nossa Ricardo, como assim, funciona pra quando ele tá morto, vamos explicar as habilidades dele aqui, temos o Q, que é super simples, você solta aqui, ó, slow, certo? O pessoal fica lento, tranquilo, o meu W é a chave do Leoric, tá vendo, ó, que tem uma, que você solta na frente assim, ó, lembrando que, é muito importante que isso aqui não pegue em Creep, tá, isso aqui não pegue em Minion, Vamos pingar a Danger ali, porque o pessoal tá saindo, e o meu E é a minha skill de escapatória, quando eu uso, eu ganho 40% de Movement Speed, e eu saio, eu vou mostrar pra vocês aqui o E, se vocês notarem, eu vou sempre tentar bater e andar, ó lá, essa é minha mãozinha, ó, 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 essa aqui eu hate, ó, Quando eu solto, a pessoa vai perder 20% da vida dela, e eu vou recuperar 20% da minha vida, é muito bom, enquanto eu tiver com a mãozinha, eu tomo slow, tá, eu tomo slow, eu fico lento quando eu tiro com a mãozinha, então, é um pouco delicado pra usar, ó, tá vendo, ó, tá vendo, ó, tá vendo que ele tá perdendo vida ali, ó, eu tô perto, ele tá perdendo vida ali, pá, ele tá perdendo e ganhando, né, mais detalhe. E esse é meu E, ó, usei uma vez, andei, soltei, enquanto eu tô isso, eu não posso tomar stun, não posso tomar nada, e o que que o Leoric tem de especial? Quando ele morre, ele não vai pra base direto, tá, ele fica em espírito, perto, tipo, onde eu estou, né, onde eu tava, e vocês vão ver, ai, ai, tá, a gente vai sair daqui um pouco, pouquinho, ok, proteger o tanque ali, vamos dar um slow, e eu talvez faleça, faleci, exatamente, ai, tá vendo, e ai, minhas skills funcionam quase igual, só que aqui, ó, funcionam na metade da potência, então, o que eu estaria recuperando, de vida, eu revivo mais rápido, e eu revivo aqui, certo, no nível 4, eu vou ter que pegar, A tirante é o único healer, tá, vamos lá, ó lá, vamos pegar esse butcher aqui, ó, vamos pegar esse aqui, tomar menos dano quando a gente tá com, então, a gente mirou na pessoa que você queria, tá vendo? Agora a gente matou, olha que gostoso, olha que gostoso, vamos mirar nesse moço, porque ele não tem vida, tá difícil, tá um pouco difícil, mas a gente tem o murk, quanto mais longe for o jogo, melhor pra gente, não pra eles, eu não quero soltar a mãozinha antes de acertar o... Soltou uma vez, e largou, vai tio, aqui, pega aqui, isso, tá, tá difícil aqui, o meu personagem não tá, eles ainda não pegaram o rolezinho, e acertei a mãozinha de Sylvanas, mas não é uma boa, nossa, fodeu, 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 tá, vamos sair daqui, Que a gente vai perder o... Stay Inside, so the Punisher jumps, aqui, aqui, fica aqui dentro, aqui dentro, não, não, sai daí, não, não, sai daí, murk, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, fica aqui dentro, isso, isso, garoto, gostei, assim que eu gosto, só que quase o nego morreu, né, vou não tomar o slow desse bicho, O murk esqueceu de tirar o ovo, e pelo menos a gente não vai perder um forte, enquanto tá... Você vê que eu soltei o meu E na Sylvanas, enquanto a gente tava defendendo, eu vou lá no bot, e o outro time fez o certo, que é você, enquanto tá com o negócio, eles dividiram o XP, o Punisher foi pro top, e um no bot e um no mid, certo? Realmente são... Vai ser um pouco complicado, realmente, jogar contra quatro, cinco pessoas juntas, e a gente tá tudo separado, mas... Acho que a grande diferença é... Especialmente no teamfight, assim, porque... Você vê que eles, rapidamente, quando miram numa pessoa, vai pum, miram em todo mundo, todo mundo vai em uma pessoa, independente de quem seja. Tá, tem ninguém no top agora, e também tem esse detalhe das lanes, né. No nível 7, eu vou pegar o super slow, é, pegar o super slow, tá, porque eles tem 3 milis. Vamos pegar o super slow, ó lá. Ó, ó o 60% de slow falando aqui, ó. Pô, ele tirou da minha mão. Porra. Tá, eu peguei o 60% de slow porque eles tem 3 milis. Eles tem 3 milis. Então... Deixar eles lentos vai ser, tipo, muito massa. Muito, muito, muito massa. Vou pegar isso aqui. Os dois tanques tão aqui no top. E os... Querendo ou não, nossos dois... Tanques são tanques que, pelo menos, dão bastante dano. Querendo ou não, né. Então... De novo. A gente tem uma Hammer, a gente tem um Mark, a gente tem tudo que é pro final do jogo tá ótimo. Então, quanto mais a gente enrolar, melhor de novo pra gente, não pra eles. Tá, nosso tanque foi, tipo... Ai, ai. Ai, 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 ai. Caraca, mano, quanto dano. Que dor. Vamos acertar só a mãozinha aqui, ó. É, só pra gente recuperar um HP. Ai. Ai. Opa. Nossa. O cara foi jogado lá pra puta que o pariu, velho. Que massa. Ai. Eles vão pegar nível 10. Ai. Bem, a gente matou. Tá ótimo. A gente também vai pegar nível 10 quase. E... O Leoric é ótimo também pra esse mapa pegar... Eu preciso recuperar guarda-mana pra pegar o... Não, não vou guarda-mana, não. Vamos soltar isso aqui, mano. Se eu foda. Pega o bicho. Isso, isso, gotoso. Mas agora quem pegou nível 10 só... Olha lá. Ui. Ai. Não, 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 não. Ai, meu Deus do céu. Nesse nível eu vou pegar o Marte of the Black King porque a gente precisa... Primeiro que ele tá cheio de melee, de novo, né. Ainda não mudou o fato de ter muitos melees. Mas... Onde vocês estão indo? Uxi, volta aqui. Uxi. Uxi. Onde vocês estão indo, velho? E aí o que esse ultimate faz? Eu vou mirar num lugar. Ó. Tá vendo? E eu vou andar dando umas... Arregaçada, assim. E cada pessoa... É 7% é. Cada pessoa que eu pegar vai recuperar 7%. Isso, pra cada inimigo... Desculpa, pra cada herói. É 7% do meu HP total. Ó, a mãozinha aqui. Uh, uh. E pronto, acabou. Aqui, aqui em cima, aqui em cima. Ó. Vamos pegar aquelas Sylvanas ali. Sylvanas. Ô, Sylvanas. Ô, Sylvanas. Pega Sylvanas. Pega. Ela vai pular pra cá. Ó lá. Ó o fantasma, ó. Ó o fantasma. Isso, querida. Nossa, boa. Diablo mandou super bem. E... Nossa, muito boa. Muito boa. Muito boa. Muito boa. Ele esperou o... O fantasma pra depois levantar. Ela. E fantástico. Tem nem o que falar dele. Perfeito. Ele empurrou. E ela falou, tipo... Por favor, sorte os fantasmas. Aí depois ele levantou e jogou pra trás. Pra ver quem que manda nessa porra. Opa. Tá, nesse nível... Ahn... Tirar o... Não, vou pegar o Burning Rage. Porque a gente tá pensando em ficar bastante tempo no teamfight. Então, quanto mais... E outra. É muito boa pra esse mapa. No... Nos templos, né? Então... A gente une o útil ao agradável. Olha o que que a gente achou aqui. O que que a gente achou aqui. Ah, nega. Nega de novo no top, velho. Hum... Hum... Pegou. Pegou, 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 pegou. Tá vendo? A vantagem de você ter um Merc no seu time... Que ulta constantemente. Aqui, a Silvanas vai levar o top, ó. Aí. Não, 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 não. Não. Diz que não. Uh, não foi. Sai daí, gente. Sai daí. Sai daí. Vamos empurrar isso aqui. Porque se a gente deixar isso aqui ser empurrado... Ó, a gente tem 15 negocinhos aqui. Pra recuperar o nosso life, tá vendo? E... Enquanto a gente tá no modo Phantom. Agora a gente... Olha lá. Pode tá aqui perto. Olha que bonito. A gente já mata os bichinhos. Delícia, hein? Olha que delícia. A gente faz isso aqui, ó. Ó. No Silence. E agora? Pronto. Maravilha. Que maravilha. Que maravilha, gente. Olha lá, ó. Tá vendo? Mesmo sendo um grupinho fechado e a gente... É tudo desconhecido aqui, hein? Tudo desconhecido. Assim que eu gosto. That's the way. Aham, aham. I like. Ó, a Sylvanas querendo fazer graça de novo. Eu não gosto dessa moça. Estou super... Super, super... chateado com a Sylvanas. A Lily tá ali no mid. Por que ela tá... Pegou. Pegou, pegou, pegou. É que o Bandinho é muito sorrateiro, né? Olha lá, ó. Ó a Sony, ó. Olha como ela tá lenta. Pegou quem aqui? Pegou? Puxi. Ai, Vicky. Eu quero vida. Eu quero vida. Isso. Fica aqui perto. Eu sou a melhor pessoa pra morrer do meu time. Puxi. Fica assim. Depois do Mark. Seria a melhor pessoa do time. Então, restaria eu, no caso. Toda vez que eu bato Com o meu Q Eu vou recuperar a vida Dependendo do número de pessoas que eu pegar. Vamos ver aqui, ó. Ó lá. Ó lá. Ó que bonito. Ixi. Olha, enquanto isso Nossa Sgt. Embre ali, arregaçando. Beleza. E o Diablo ali pegando... Vamos ajudar o Diablo. Aquelas marretadas. Nossa, que fez. Muito top Contra vários milis assim Quando o pessoal junta Hum... O que que tá acontecendo lá? Sai daí, gente. Muito boa. Muito, muito boa. Porque não tem porque eu prender alguém. É tudo mili. Isso aqui, ó. Essa marretada dos caras Já é quase... Eu já praticamente prendo eles. Porque... Uma coisa que o mili odeia É tomar slow. E 60% ainda. Ó. Shhh. É muito tempo. É muito... É muito... É muita coisa, né? Muito tempo. Querem vir aqui? A gente tá nível 17. Vamos. Eles sabem que a gente Sabe quem tá na frente. Nosso Murky... Beleza. Vamos só que tava confirmando Os talentos Do time adversário ali. Espero que eu não viu... Ah, tá. Ó lá. Tanto que o Butcher, ó. Pegou o Movement Speed. Sabe que tá chato, né? Ele tem essa consciência. Ele tem essa consciência. Vamos lá. Nossa, quanto... Vamos, vamos... A gente pode empurrar com isso aqui. Não. 30 segundos. Dá pra pegar isso aqui, ó. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. We have time. Aqui, ó. Dá pra pegar, dá pra pegar. Your Egg. A gente já tirou, já. Ó lá. Com a Sarge, a gente... E aí, ó. Enquanto a gente tá aqui, Eles têm que defender o top. Delícia. Delícia. Eles vão pular na nossa Hammer. Eles só tão esperando. Ixi. Silence. Ó lá. Esperou. E vai. Vush. 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 Ó. Slow. E fica, ó. E fica aqui. Agora é só. Pronto. Tá ótimo. E aí, o nosso time é muito chato pra batalhar. É Diablo. Volta à vida. Murk. Volta à vida. Shhh. Sai da Tirande, porra. O nego fica batendo a minha Healer? Coisa feia. Nossa, mano. Ó lá. Enquanto isso, na Terra do Sonho, A gente vai empurrando o top. Defendendo a Tirande. Vocês estão vendo o Naipe. O Leory realmente. Nosso time, agora pensando bem, é muito escroto pra eles batalharem. E lembra que eu falei, quanto mais longe do jogo, melhor? Agora, não era pra gente estar tão na frente assim, nesse nível. Mas, tranquilo. A gente acerta, não vai reclamando. Mas, assim, do nosso time, eu volto muito mais rápido quando morro. O Diablo, ele tem duas vidas. E o Murk tem 700 quilos de vidas. Então, a gente sempre vai ganhar, quanto mais longe for o teamfight. É, quanto mais longe for o jogo e o teamfight, óbvio. Tô indo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Tirande voltou? Então, eu optei por voltar pra defender o bot também. Tá? Ó lá, ó. A gente vai fazer o seguinte, ó. Ó, peguei esse cara aqui. Slow em todo mundo. Meu Deus, é muito slow, velho. Muito lindo, muito lindo. Ó que pequenininho, Diablo. Nossa, vocês devem estar muito bravos com o slow. É uma combinação de slow, apocalipse e Murk. Vem. Isso, assim que eu gosto. Isso, vem aqui, vem aqui, vem. Ó, ó que delícia. Ó que delícia. Ó que delícia. Hum. Nesse nível, eu vou pegar uma coisa assim. Ela é muito desagradável pro time adversário. Tá? Eu não sei se vai dar certo. Esse aqui, ó. Toda vez que eu der o meu E, o meu R, meu ultimate. Sai, não tem necessidade de fazer isso, não. Toda vez que eu der o meu R, eu aplico o meu W em todo mundo que eu pegar de herói. Em todo mundo, velho. E como eu estou pegando várias pessoas, Eu vou optar por fazer o W. Tá? Essa build escrotíssima. Nossa, quanta gente aqui. Vamos defender isso aqui e a gente vai lá. Ixi, eu dou o ovo do Mark. Tem problema, tem problema. Só sai. Pegou os mercenários, vazou. E dá pra pegar os mercenários do boss ali. Dá tempo, na verdade. Mas não, a gente vai ficar aqui. E agora vocês vão ver, ó. Vamos ver se a gente consegue ver nosso dano antes do team fight. 30 mil, tá? Vamos ver se vai. Também, se for muito rápido, nem adianta, né? Eu não vou ficar perto do diabo, porque eu sei que eles vão... Olha essa parede. Ah, é assim que eu gosto. Tá vendo, ó? Ó, ó que bonito. Tô fazendo um circo em volta da Hammer. Eu vou ficar aqui ainda. Olha o Mark intimidando. E, tipo, realmente, eles não podem necessariamente pular no Mark assim. Sai, velho. Olha. Olha isso. Eles deram a volta. Assim que eu gosto. Ó. Ó, vai pegar todo mundo aqui, ó. Um, dois, três. Ó. Olha quanto life, velho. Não, olha isso. Não, olha isso. Meu Deus do céu. Nossa, o que foi isso, velho? Ah, essa aí. Nossa, foi muito top aquela. Nossa, esse talento foi muito top. Vocês viram quanta mãozinha... Não, eu precisava tirar uma screenshot. Aí, foi 10 mil de dano nessa aqui. Pra um tanque, 10 mil de dano. Fantástico. Lindo, 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 maravilhoso. Vocês viram quando eu dei a última porrada? Tá vendo, ó. Aí, ó. A última porrada aplica todos os negócios. Quando eu apliquei a última, foi tipo... Tinha, sei lá. Eu não sei se era um 5, eu acho que era um 4. Eu acho que a Lili tava longe, eu acho que a Silvana. E Arcane, Arcane a gente, a gente quer finalizar. A gente quer, a gente gosta de finalizar o jogo com Arcane. Que é o que dá a liga, né. E ali, 35. Orbs. Tá? A gente tem... A gente... Olha só. Que bonito. E a gente nem morreu tanto, ó. Ai, ai, ali. Ai, que delícia. Vem aqui. Vem aqui. Não. Não é assim, né. Vou botar o orbe aqui. E se eu morrer, tipo... Pula. Pula em alguém. Pula que eu completo. Pula que eu completo. Olha lá. Olha lá. Ah, só aplicou em 2. Aqui. Ai, fica perto. Fica perto. Isso. Aplicou a mãozinha de novo. Ah. Olha lá. Um tapa nesse cara aqui. Slow nos 2. Fantástico. Lindo. Lindo, maravilhoso. Muito bom. Que time é esse, gente? Que time é esse? Maravilhoso. Gostei. O... Uh. Não sei. Não vi quanto deu de dano ali no final. A gente tava com 40, né. É do final pra ir. Agora não deve ter dado muita coisa, não. Eu e o Diablo, a gente deu... O Diablo em si deu muito dano. Quer ver? Olha lá. 41 também. Olha isso aqui. Por mais que a gente tinha... Óbvio que a Hammer é fantástica. Olha isso aqui, gente. Ó. Ainda a Range. Giant Killer. Eles tinham... Seriam 3 milis, né. Com Life, digamos assim. Em questão de tancar, eles tinham um healer muito mais consistente, né. Que curasse muito mais. Então a gente não podia tancar tanto. Mas ó. Diablo, aquele morreu aquela vez. Também ele morreu 5 vezes. Tá? Então, tancou bastante. Então, tancou bastante. A Sônia também. Note que eu só morri uma. Eu fiquei bem tranquilo. Tá? Porque... Só porque você é o Leoric não quer dizer que você precise morrer sempre. Então, uso o E pra fugir. Lembra aquela hora que eu saí com 2% de HP? Tipo... Recuperei e voltei. Não tem por que ficar morrendo só porque você é o Leoric. Não pensem assim. Mesma coisa que Murk. Quanto menos você morrer... Olha isso. Pro Murk, isso foi o quê? Só 8 vezes, né. Acho que é 4... É, 8 vezes. É muito pouco pro Murk. Num jogo inteiro de 20 minutos, muito pouco. Tá? Então, sucessagem pra esse moço. Muito bom. Em XP foi eu e a Hammer. E um dano agradável. Tá? Note que a tirante também deu um dano agradável. Aqui, ó. Ela reduziu. E, ó. Detalhe. Vocês viram ali. Tanto o dano quanto a Ultimate. Só que ela pegou o Heal no 13. Junto com o Storm Shield. Por mais que ela não pegou a Ultimate que cura. Ela fez uma build pra, ó. Reduzir o cooldown e cura. Gente. É isso que simboliza. São pessoas que se adaptam ao jogo. Parabéns pro time inteiro. Tá? E o outro time também, parabéns. Foi muito perto. Só que no começo do jogo, talvez eles se excederam um pouquinho. Principalmente a Sylvanas indo pro top onde não precisava. Morreu pra nada ali. Tá? Sucesso. Em questão do Leoric. A gente tem... Eu peguei o Reanimation. Muitas Orbs. Muitas Orbs. Regen alto. E... Reviver mais rápido. Acabou não precisando. O meu E. Além disso, dá 25% ou menos de dano. Então, uso pra escapar. Vocês viram que eu fiz isso várias vezes. O meu Q. Aqui que matou. Aqui que matou. O meu Q, em vez de dar... Acho que é 25%. Ele vai pra 60% de slow. A gente tem 1, 2, 3 milis. Sucesso. Tá? A gente pegou o Marte of the Black Kick. Que é as 3 porradas que curam toda vez que eu pego no herói. Tá? Pegou o Burning Rage. Tanto pelo mapa que tem o Punisher ali. Vocês viram que dá um foguinho em todo mundo. Quanto porque eu queria ficar muito tempo no Teamfight. Então, isso dá dano em todo mundo. O meu Q. Junto com o Slow. Agora, ele dá 2% do meu máximo de vida pra cada pessoa que eu acertar com o máximo de 10%. E também uso pra reviver mais rápido. E aí, o Ultimate, nível 20, eu melhorei. Fazendo com que a última porrada dos 3. Aplica o meu W, que é a minha mãozinha. Em todo mundo. Em a área. Numa área grande. Então, vocês viram ali. Principalmente ali no top. Foi o melhor exemplo. E pegou em todo mundo. Desculpa. Deu pra ver em todo mundo que pegou. Várias mãozinhas. Certo? Então, é isso. É um personagem muito bom. Eu admito. Não é o mais divertido pra mim. Mas, eu sei que ele tem um potencial imenso. O Leoric é fantástico. Ok? Então, é isso. Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Se vocês gostarem, deem um joinha. Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo. E qualquer coisa, podem me pedir nos comentários ali embaixo. Muito obrigado. Até a próxima. E... Falou! Falou! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto